Agora vai ter que aqui é assim, o programa a gente falou... Mas é só um pedacinho. Só um pedacinho. É este o tom? Mas não. E os teus cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem lua Teus lábios é rosa para mim sorrido E a doce meguiça nesse teu olhar E a da pele morena, tua boca pequena eu quero beijar Tá muito alto. A próxima será melhor. Melhor que isso é impossível. Obrigada Edu. Às vezes é Edu Miranda, às vezes é Edu do Bandolim. Edu Miranda, Edu Miranda, é o Edu do Bandolim. Ah, já sei quem é. Então Edu, dá um cheirinho aí desse Bandolim, já agora falou. Do chorinho, foi um dos primeiros que eu aprendi. para mim. Desculpe, são dois médicos. Não sei porquê Para te feliz Quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas não tá seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhosa E o muito, muito que te quero Mas como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios meus À procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz Bem feliz Serei feliz Bem feliz Bem feliz Se eu estava aqui o Edu e eu pensei logo em Peixinguinha Ou em Noel Rosa E acho que nos conhecemos por mensagem Eu sugeri tocarmos este tema E acabámos de nos conhecer Que é maravilhoso Peixinguinha que é talvez a maior Não digo a maior Mas uma das maiores referências da música brasileira Nada melhor do que uma música carinhosa Para começar Mas eu acho que Noel Rosa não seria mal escolhido Porque é também uma referência fortíssima E eu lembro na minha adolescência de ouvir LPs de Noel Rosa E passar no rádio também A Celina também tem aqui um namoro com a música brasileira Que eu sei Desde sempre Não é? Devo dizer-te que no tempo colonial E eu sou Eu nasci antes do 25 de Abril Portanto, antes da independência de Cabo Verde Ouvia-se na rádio em Cabo Verde Mais música brasileira do que Do que Do que Do que música portuguesa Do que fado Fado que conforme nós sabemos Era tido como algo do antigo regime E quando eu comecei a cantar Eu cantava na igreja E eu cantava todo o repertório da Ângela Maria E como a Ângela Maria foi buscar muito do repertório da Álva de Oliveira Eu acabava por cantar Ângela Maria e da Álva de Oliveira E Maísa Matarazzo E as vozes e as grandes mulheres da música brasileira O ano passado quando eu estive em Angola Porque eu fui cantar a Angola Luanda E uma das coisas que o Gegé O Gegé é um grande promotor da música É uma pessoa importantíssima em Luanda E em Angola A fazer música e a promover festivais Uma das coisas que ele me pediu Foi cantar um tema com o Noel Rosa Do Noel Rosa Foi o último desejo Ah, essa música é linda Dá para tropear aí um bocadinho para a gente? É Não sei a letra toda de cor Mas é um pedacinho só Nosso amor que eu não esqueça E que teve o seu começo Numa festa de São João Ai, isso é tão lindo Não é isso? Não é isso? Torpear! Morre hoje Morre hoje Sem ventrata e sem bilhete Sem ventrata e sem bilhete Sem luar Sem violão Sem violão Ah, lindo Não lembro, não lembro do resto Não, mas já deu para aí, já deu Tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero o seu beijo Mas meu amor Chega o desejo Muita gente não sabe isso, mas os meus avós são cariocas Nasceram no Brasil Eu tenho muitas referências na minha educação Vindas do Brasil mesmo E as novelas são também uma forma de chegar Agora revisitarmos e revermos a Gabriela Vem buscar imensas memórias Dessa vivência da música brasileira Que sempre teve na nossa educação Se calhar para mim, a par com o faz Não distingo qual é que me influenciou mais Por que é o bandolim? Nem eu sei Acho que foi o bandolim que me escolheu Não fui eu O bandolim tem a ver com chorinho Eu tinha um primo que tocava o bandolim Eu sem ter influência, vendo o meu pai tocar viola Eu pedi um instrumento que tivesse mais a ver comigo Que era o cavaquinho Que era menorzinho e achava mais jeitosinho Só que depois não tinha ninguém que me ensinasse Com sei lá, dez anos E encostei e um belo dia Encontrei um primo, família de música Encontrei um primo tocando bandolim Fiquei mesmo apaixonado pelo som do bandolim Aquela coisa das cordas duplas do bandolim Então foi mesmo amor à primeira vista E eu consegui descobrir Porque não havia, da mesma maneira que aqui É difícil conseguir, em Portugal É difícil conseguir quem ensine bandolim No Brasil também Não havia ninguém que desse, ou pelo menos eu não conhecia Ninguém que desse aula Então eu descobri no centro de São Paulo Um bairro assim não muito bem frequentado Bairro da Luz E eu com 11 anos de idade Era a nata do choro, né? 11 anos de idade eu dizia pra minha mãe Que ia pra aula de educação física E ia pro centro de São Paulo Dizia na loja Que queria aprender bandolim E descobri um dos mestres Assim, grandes nomes do bandolim Chamava-se Evandro do Bandolim E ele, eu passava as tardes com ele Ele me ensinava Eu pegava um bandolim da loja Dava na minha mão Eu pegava outro Eu com dez anos Ele ia me ensinando Foi assim que eu comecei a aprender bandolim E eu acho que fiquei mais amiga do Edu Quando a gente se conheceu Porque meu pai tocava bandolim E numa certa época Em Cabo Verde No início do século passado Havia alguns instrumentos Que eram muito tocados O bandolim E a guitarra portuguesa Mas espera aí, Celina Desculpe-me Me esclarece aqui uma coisa Porque em Cabo Verde tem chorinho Mas não é o nosso chorinho Em Cabo Verde Há o choro Que é a cantiga de sons Cantigas de Funderal Mas Não tem nada a ver com o nosso chorinho Não, mas há muitos músicos caberdeanos Que importaram em certa medida Como o Luís Rendal, por exemplo Que era um faroleiro Um grande músico E trabalhava depois Naqueles gasolinas Naqueles barquinhos a motor Que iam a bordo Dos paquetes brasileiros Que passavam no Mendelo Ele importou para o seu repertório Alguns chorinhos brasileiros Alguns pocos trotes brasileiros Tocados no início do século passado E nós temos uma cultura muito comum Nesse aspecto Porque os músicos daquela época Beleza, por exemplo Tocavam muita música brasileira E todas as pessoas que o conheceram Diziam que Ele tem o nome de Beleza Porque foi tocar a bordo De um paquete brasileiro E então Alguém disse Marinheiro brasileiro Você toca Que é uma beleza Então passou a ser Beleza E a música brasileira Está muito presente Na memória coletiva caberdeana Paula, uma coisa que me impressiona Assim na sua arte É a sua corporalidade Independente do estilo Que você está cantando É como se você cantasse Com o corpo inteiro E quem assiste o seu espetáculo Acho que sente isso Como é que funciona para você isso? É mesmo assim que acontece? Você canta com o corpo todo mesmo? E canto Eu não consigo Para já a voz Não é um instrumento Que está aqui Esternado Estático A voz vibra Pelo corpo todo E eu comecei a fazer isso Sem saber que o fazia E depois percebi Quando estudei técnica A importância que isso tem Isso Eu acho que O ato de cantar É como um movimento qualquer De um atleta De um desporto Não é? Como um tenista Que lança a sua bola E todo o corpo Articula para aquele lançamento Eu acho que o fraseio Das melodias Está muito associado Ao movimento do corpo também E é E está cá dentro Portanto Nós falamos com o corpo Quando falamos com alguém Eu falo muito com gestos E o corpo Acompanha o meu fraseio A cantar Além de mais Solta-me muito mais a voz E é bom Eu acho que o equilíbrio Esse equilíbrio Ajuda o equilíbrio interior Que é necessário Para cantar E para dizer qualquer coisa Nós falamos com a voz Mas falamos com o corpo Com os olhos Até porque não Quando se vê alguém cantar Vê-se Para além de ouvir Vê-se Senão não valia a pena ir ver Eu acho que é uma representação Também visual O ato de cantar É importante Sem que isso se torne um Overacting Como nós costumamos dizer Uma coisa exagerada E tem que ser Tem que ser verdadeiro Edu, já agora Eu queria que você falasse Um pouquinho Desse trabalho maravilhoso Que você tem Que é o fado de longe É fado e é de longe Por quê? Por que ele é de longe? Foi a partir dessas influências Que eu fui tendo aqui Ao longo dos anos Foi que me surgiu a ideia De fazer um apanhado de fados Que tinham melodias Que se prestassem A essa adaptação Ao ambiente do chorinho Para poder fazer Pode dar aí um cheirinho Desse chorinho? É um pouco difícil Porque aquilo tem também Uma coisa que normalmente Não tem no fado Que é percussão Tem percussão É A ideia é transpor Esse ambiente do chorinho É muito rítmica Celina, já que você setou O seu CD Tem aqui duas pérolas Que eu não vou poder Deixar de mostrar, não é? Que é aqui a Celina Duas pérolas históricas Duas pérolas históricas É a força de Cretcheu Este é o meu primeiro Esta primeira capa É o meu primeiro vinil De 80 e Começado a gravar em 85 Com o Paulino Vieira Com o grande mestre Paulino Vieira Já digo, peraí só Que Cretcheu é amor Cretcheu é amor, sim Porque tinha um amigo meu Aqui no estúdio Falava, e a Cretcheu é amor, sim E ficaste derretida Ficaste derretida Este trabalho É o primeiro trabalho Que eu assumo Como Um trabalho de recolha De ritmos diferentes E esse de capa azul Tem na capa um belíssimo Olha sobre tela Do meu amigo de infância O David Levi Lima E é uma contadora de histórias Que é também uma das outras áreas Em que eu estou Na educação intercultural E aí Pelas Europas E tem aqui a Celina Poderosa Vitaminada Que eu tenho que mostrar Isso aqui Vitaminada Olha que gata Essa foto tem 27 anos Eu creio 26, 27 anos Para onde será Que ela estava olhando Olha, foi no programa De televisão Por acaso Assim? Sim Estou vendo aqui As músicas Que você E agora O que eu queria também Que você comentasse um pouco Isso eu sou testemunha Porque conheço O trabalho da Celina Como contadora de histórias Que acho que É assim Realmente A pérola Porque ela vai Buscar todas as músicas Do imaginário Da infância De Cabo Verde Ou seja Dos avós Dos bisavós dela Que foram passando De geração E ela conseguiu Registrar isso De uma maneira Autêntica E original Porque a gente Quando ouve É mesmo a raiz De Cabo Verde ali Vem de um país De imigração E moram Em outro país De imigração E o curioso É que Essas comunidades Se juntam E têm A mesma memória Coletiva Há cantigas Infantis Que eu ensinei Aos meninos E que eu ensino São cantigas Do cancionário Popular português E que estão em Angola Estão no Brasil Estão na Guiné-Bissau Estão em Malaca Estão em Timor São cantigas Que viajaram E que são nossas Esta tal Lusofonia Que está lá Para trás Nos descobrimentos E na escravatura Eu e a César E a partir do Festival De Vossos Meninas Estabelecemos uma relação De tanta proximidade E de amizade mesmo Quando ela vinha a Lisboa Nestes tais depois De anos 90 Havia sempre uma palavra Que ela dizia À produtora Donde é Celina? Ele que está ali? Bom, tem que mandar-lhe convite Onde está a Celina? Tens que mandar um convite Ela tem que estar aqui E eu uma vez Num concerto Em que ela perguntou Vou querer cantar Mami E eu disse Sim, quero cantar contigo E eu perguntei O que é que tu queres que eu cante? E ela diz Aquela cozinha brasileira Aquela cozinha brasileira Que é a Ave Maria do Morro Que está colada à minha pele E eu tive sempre Uma relação muito Mostra aí um pouquinho Para a gente Como é que é Ave Maria Iiii Iiii A joelho Enfanto Como é que é? Quer tocar mais mim? Enfanto Quer tocar comigo? Como é que é? Vou querer tocar mais mim? Vou querer tocar mais mim? Então toca mais mim Vamos ter que cantar Lendo a fa É, pronto Olha Um pra mim também Por favor É Barracão De cinco centelhados Sem pintura Sem pintura Lá no morro Barracão E bungalow Não existe Felicidade De arranha céu Pois quem mora Lá no morro Já vive pertinho do céu Já vive pertinho do céu Tem alvorada Tem passarada Alvorecer Sinfonia De pardais Lá no morro Anunciado 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 E o morro inteiro No fim do dia É só me aprecer Ave Maria Ave Maria Vem, até me vê aqui uma... Ai, que bonita... Vem, até me vê aqui uma lagriminha Vem, até me vê aqui uma lagriminha Vem, até me vê aqui no canto do zóio Também Que maravilha Que maravilha, também vou-te dizer Castigo Eu acho que é isso, a música tem esta força, não é? De emocionar e de... De emocionar e de passar coisas às pessoas, não é? As pessoas... Eu lembro-me muitas vezes de conhecer músicos E nunca ter que trocar uma palavra com alguns músicos E ser só com música Acho que a palavra que nós trocávamos era o tom Tal, qual o tema... No jazz acontece muito isso, não é? Sim No repertório de jazz E isso aconteceu-me várias vezes em Nova York Então... Então vamos pedir a benção para ir embora, né? A benção que vocês têm A benção Serbina Pereira Grande Dama Cabo Verdeana Uma senhora conhece o músculo Obrigada Tendo se prestigiado aqui Com essa roupa linda de Cabo Verde Que se chama... Vários tradicionais Pandobra Pandobra Santiago, Santiago Santiago A benção Serbina Saravá Axé A benção Edu Miranda Deus te abençoe minha filha Quantos anos? Jair, muitos anos esse conterrâneo Irmão... Irmão de longe... Irmão de longe... Em casa... Estamos realmente juntos De coração... De alma... E a música... Que nos reúne a todos... Axé... Saravá... Até o próximo... Estamos Juntos! Tchau! 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 Tchau!